Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim É conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pidei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que me pirou Galera show! E o princípio dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Esses movimentos, meus olhos sempre atentos Que me pirou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação Um rosto lindo e um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que me pirou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou